E aí pessoal mais um vídeo do armamento do SU-25T novamente foguete pessoal já vou falar nos foguetes estão terminando eu fiquei grilado não vamos usar o s é s80 fp2 80 milímetros é calibre que que esse aqui 80 milímetros é o calibre dele peso 16 gramas ele é mais pesado o range dele é de quatro mil metros designação pessoal você para soldado armamento leve e infantaria então vamos ver lá como lá no nosso campo de tiro não tem soldados vamos usar só aqueles caminhãozinho lá bora lá coisinha ok aí nós aqui de novo pessoal usando outro modelo de foguete já estamos próximo do nosso campo de tira ali vamos ligar o nosso armamento a terra o esquival aqui vamos descer nosso sensor para localizar os ovos opa e vamos aumentar aqui vamos chegar um pouquinho e vamos aumentar esse curso aqui e aqui para ver se consegue sobrar quando eu atirar no grandão lá no alvo maior que vocês estão vendo aqui na tela talvez algum foguete sobre acerte o caminhãozinho lá atrás vamos ver se nós pega dois de uma vez só bora lá 15 quilômetros 14 e reduzir um pouquinho se não vai começar aquela tremedeira desse cara aqui e ele não gosta de voar muito rápido e aí o que pn e e e e aí já o contrário mantém o manche sempre no calo e o cara que a gente fala esse dia pessoal e sempre no máximo o a 10 que eu digo e coitado e e e e e e e e agora já sei porque lembra daquele cima do rambo que os caras chegavam perto dele de aeronave ele atirava e acertava por causa disso e os caras ficava pertinho demais tá aí por isso que o rambo derrubava tudo que era helicóptero voava baixinho demais filho olha lá o problema que tem um p aqui na frente que é o fim do mundo pessoal e 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 rapaz do céu esquenta não sobrou uma munição dessa vez pessoal sem sacanagem sobrou munição e eu maneirei no gatilho agora e deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver nossa peguei dois ao agora agora sim agora achamos um foguete digno e dois ao então sobrou dois então maneira a tira só alguns só uns um segundo e meio vamos ver se é possível não subir para ficar mais fácil de travar e fica mais fácil de travar e você centralizar no alvo você tem mais tempo opa vira 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 não é para ir para o céu não vira só astronauta não deixa eu mudar a visão aqui para localizar a minha direita aqui pronto e agora desce e desce vira para a direita e vira vira pera aí tá ali embaixo vamos ver se dá tempo de travar caso contrário vai no oi mesmo pera aí vamos fazer o seguinte tira esse esquivaldo aqui já tem fumacinha lá já dá para localizar os caras vai fi mantém o nariz para cima o que é isso pesado mais olá pessoal dá para ver vamos ver se a gente acerta um só no olho no olho se bem que esse olho aqui tem um zoom ó isso aqui não tá valendo não viu eu tinha consertado isso no falco e no nesse mané aqui ainda tá olha lá vem na bolinha ó ó ó só um rajadinho é só nós tá ficando bom depois desse monte de vídeo de foguete também né deixa eu ver pelo que eu vi acertou viu mas vamos dar uma beleza vamos dar uma volta por aqui que a gente pega o outro é isso mesmo o raciocínio vamos pela esquerda aqui opa aqui não vejo nada isso vamos pela esquerda ainda tem mais ou menos umas duas rajadas ainda eu acredito que eu tenho mais estou vendo duas fumacinha para o vídeo não ficar longo pessoal só mais um tirinho só para não perder o hábito viu neguinho no chão a gente mete foguete nesse que eu diga os insurgentes sem esquivar já tem fumaça lá dá para localizar o alvo no olho só reduz a potência aí para ter tempo de localizar ele exato 3 olha lá 3 fumaça 3 alvo eu contei errado uma das fumaças estava tampando a outra e vai ser no oi de novo só que esse no oi aqui é mal feito ele dá zoom para fora também aqui ó vou ver se esse é os controles e se é natural desse software do alá alá bolinha 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 e está baixo demais só uma rajadinha aqui ó pegou acho que pegou vou dar uma viradinha aqui baixa viradinha baixa fi pegou lá pessoal é isso aí esse foguetinho aqui é melhor bem melhor que os outros acho que é por cada sei lá prática né é isso aí pessoal foi e aí eu não eu 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 eu